Oi gente, hoje nós temos aquela estação maravilhosa de muito charme, inverno chegou no Brás. Nós estamos aqui na Rua Miller, na Maia Modas. Com o diferencial para você que está acompanhando o nosso canal no YouTube, essa loja aqui vai fornecer para vocês atacado e varejo, tá bom? Então, lembrando que varejo é apenas presencial. Bom, como tem muitos modelos aqui na loja, tá gente? Bastante modelo. Eu vou deixar para vocês aqui, ó, que nós temos preços a partir de R$100. Quando acabar o vídeo, ó, na descrição aí você já pega o contato aqui da Maia Modas, que a gente vai deixar tudo aí na descrição, tá? Entre em contato, pede o catálogo. Oito peças você já recebe aí na sua loja, preja atacado na loja, no mínimo oito peças também, tá bom? Bom, eu vou começar. Ai, gente, olha essas jaquetas lindas. Essa aqui, ó, dupla face. Meu Deus, eu quero esse inverno para usar essa jaqueta. Olha isso, que linda. Olha isso, gente. E essa aqui já pode ver, ó, várias cores. Todas as peças aqui, gente, você vai sempre encontrá-la com muitas cores, tá? Eles têm uma cartela de cores bem variada, que é super legal. E também grade de tamanho. Olha, gente, meu Deus. Fala, Isa. A gente quer luxar, a gente quer frio, a gente quer neve, a gente quer ficar rica usando esse monte de jaqueta maravilhosa, olha. Ai, essa daqui eu acho aquela jaqueta básica, gente, que todo mundo tem que ter, né? Para o dia a dia, para o fiozinho, assim, ó, e eu adorei, olha. Duas cores super lindas, candy color, né? Essa daqui, deixa eu ver se o gorrinho dessa aqui sai, sai também, tá? Se você quiser usar sem, ele também já sai. Aí nós temos aqui, ó, outros modelos, ó, dá para ver lá em cima. Ó, quanta parca, gente. Também tem bastante parca, tudo bem? Tem muita coisa legal. Olha essa daqui também de pelo, gente, olha. Tudo jóia? Essa aqui de pelo, deixa eu mostrar para vocês também, ó, dupla face. Aqui, ó, tem o ajustador. Tá gostando do vídeo? Tá curtindo? Já pega o telefone aí, tá passando para vocês agora o telefone aqui da Maia. E já começa a pedir o catálogo para vocês fazerem os seus pedidos. Não esqueçam de falar que você veio pelo canal Brasa aqui, tá, gente? Metalizada, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, toda fodinha aqui por dentro. Metalizada é uma referência forte, né? Que vai vir agora nos 2000. Agora, olha esse luxo. Olha essa vermelha. Linda, de lambatida essa aqui, gente. Olha só. Nossa, um luxo. Essa daqui também você vai ter, ó, todas essas cores. Deixa eu mostrar aqui as cores ricas, tá? Ó, preto, um off, um gelo. Muito lindo. Tem também ali, ó. Ai, eu acho essa daqui, gente, uma parca tão legal. Essa daqui, para o dia a dia, assim, eu acho ela muito linda. Bem clássica, né? E também tem, gente, masculino, viu? Olha esse aqui. Que jaquetão, hein? Pessoal do sul aí que pega a temporada, né? Com mais glamour, pode investir melhor nos looks, né? Pessoal da região sul. Aqui do sudeste tem uns dias também que é bem frio, que a gente tem que usar umas dessas aqui para aguentar o frio, viu? Mas eu espero que venha todo esse inverno, tá bom, gente? Olha, eu tô dando uma volta aqui que eu quero mostrar para vocês vários modelos para você que tá me assistindo aí no YouTube. Que a gente vai aproveitar esse tempo bem aqui, ó. Ó, essa aqui é? Que linda! Essa branca, maravilhosa, né, gente? Ó, pode pedir o catálogo aí que elas mandam para vocês, viu, gente? No catálogo tem todos os preços, tá bom? Todos os preços. Olha essa aqui também azul, que é linda. E fora que tem todas as cores. Agora aqui, ó, vamos aqui para uma parte, ó. Tem masculino, a gente tem moletom, que tá lindo, tá? Moletom forrado, ó. Ai, meu Deus, coisa linda. Tem essas daqui, ó. Nossa, aqui ficou bem legal, né? Ó. E também tem aqui, ó, infantil e juvenil, tá? Para os meninos. Olha essa aqui que brilha, gente. E aqui tem, ó, muitas cores. Olha que linda essa prata. Deixa eu pegar aqui. Ó, que linda a prata. Amei essa. Muito bonita, né? Agora, desse lado aqui, ó, tem aquelas queridinhas do inverno, gente. A jaqueta Puff foi um sucesso. E, ó, essa daqui é aquela de cor ecológica, que tá fazendo um sucesso, assim, sensacional, né? Todo mundo quer essa jaqueta de cor ecológica. E se você é moderninha, ó, você também tem a versão dela aqui no metalizado. Tá maravilhosas, né? Amiga, quanto é uma metalizada dessa? 120. 120? E essa daqui de cor ecológico? 160. 160? Ai, eu amei, gente. Maravilhosa, não é? E essa daqui, ó? Essa daí 120. Essa daqui 120. Essa daqui é a clássica, gente. A jaqueta aqui tá bem classe. Essas aqui embaixo são plus size. Essas aqui? Essas daqui plus? Essas daqui? Isso. Ou essa? A6. Ah, todas? Ah, ó, essa aqui é tudo plus size. As plus size a gente tem a partir de que preço? A partir de 130. A partir de 130? Ó, lembrando que plus size aqui, ó, você vai até o tamanho G7, tá, gente? Tem muitas cores. Aí também, ó, mais placas tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês uma placa. Olha só, o capuz todo forrado. Lindo, né? E, ó, eu vou ali pro outro lado pra mostrar pra vocês também o masculino. Vem comigo. Aqui, ó, tudo masculino. Bobojaco, né, que os homens adoram usar no inverno. Uma peça clássica, usa bastante. Jaquetas de couro. Essas jaquetas estão... Arrasa, hein? Olha essa jaqueta de couro. Tá quanto essa, amiga? 130. 130? Olha que linda. Adorei. Tem o capuz também. Essa rem... Ah, o capuz é removível ainda. Ai, gente, eu amei. E desse fundo aqui, ó, vão direto aqui nesse fundo, a gente tem também esses modelos. Olha que lindas. Lindas, lindas, lindas todas. Essas de baixo são também normais e as de cima também plus size. Essas plus size e essa também tradicional. Nossa, amei. Coletinho também, tá, gente? Coletinho diz que vai ser uma peça que vai usar bastante nesse inverno. Ó, tem pra todos. Tem masculino e feminino. Coletinho, você é quanto? 35. Quanto? 35. 35? Olha, cara. 35, gente. Eita! Gostei. 35. Fiz uma amizade comigo agora, viu? Fiz uma amizade. Bom, gente, ó. Gostou? Se você estiver aqui pelo Brás, vem aqui, ó. Nós estamos na Rua Miller, número 843, tá? Qualquer dúvida, chama no WhatsApp que passou aí. Também siga eles nas redes sociais, tá? Eu vou deixar o Instagram marcadinho pra vocês aí nesse vídeo. Desenho pra vocês ótimas compras. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.